E aí pessoal, já estou aqui na praia, no Bali Rai, só de olho em vocês, claro, e hoje vai ter muita coisa boa porque estamos na praia e o astral é melhor ainda. Bom, começaremos contando para o povo que a gente tem hoje a presença de Anitta aqui conosco, Anitta Balardinha, empresária do ramo da moda, moda sustentável e também temos a presença de Gisela Trenz, agora é tudo a presença né, que é artesã e faz bolsas lindas de crochê que são demais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância na verdade da moda sustentável que tem tomado uma proporção gigantesca, acho que não tem mais volta né, Gurias? Ainda bem né, Ali, primeiro obrigada pelo convite, adorei te conhecer, que bom estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é bem importante né, moda sustentável e sustentabilidade. Então, eu trabalho né, com uma empresa que comercializa produtos né, de diversas formas por ser sustentável né, através de tecidos ou origem né, dos produtos ou até a questão né, que você apresentou de ter arte né, na produção desses materiais, os acessórios. Pois é, o que que significa exatamente moda sustentável? Porque hoje em dia muito se fala sobre isso, todo mundo quer ser sustentável porque de fato virou moda, por isso que estamos falando sobre o assunto, mas o que efetivamente caracteriza uma peça, um negócio como sendo de moda sustentável? Então, através das escolhas que a gente faz, que a gente consome no dia a dia, a gente pode ser sustentável né, principalmente se a gente souber escolher qualidade do produto né, por exemplo, um produto que tenha uma durabilidade alta, ele é sustentável por passar muitas vezes, sabe, talvez 10 anos né, um linho, um algodão puro, ele passa por até gerações né, E um tecido mais sintético, ele costuma durar menos, então essa escolha também implica em ser sustentável. Além disso, a gente também pode escolher por tecidos que venham de produtos recicláveis, como é os produtos de garrafa PET né, que são os poliésteres né. Ah, inclusive temos um aqui pra mostrar que eu vou pedir pra produção atirar pra mim que eu esqueci, vamos ver aqui ó, a nossa bolsa, alguém aí da produção, uma produção chiquetérrima, tira a nossa bolsa de garrafa PET que eu preciso mostrar pro público. Então, o poliéster é um tecido super comum, ele é originário do petróleo e quando reciclado, ele vem da garrafa PET. Então, claro, a gente consegue fazer tecidos de camiseta, tecidos de calça, essa que a Gisa tá usando é um tecido de garrafa PET. Chegou aqui, gente, vamos mostrar porque... Esse tecido é 100% garrafa PET. É inacreditável que isso aqui seja uma bolsa de garrafa PET, eu jamais diria, eu poderia chutar qualquer outro produto, mas nunca isso. Porque é muito sofisticado, é muito detalhado, a gente imagina que seja, sei lá, algo parecendo com uma garrafa PET. É, exatamente, ninguém sabe que pode ser bonito, né, pode ser elegante e ao mesmo tempo a gente tá consumindo algo que não vai impactar, né, depois do nosso meio ambiente. Hoje, cerca de 40% das nossas garrafas PET no Brasil são recicladas. Há 10 anos atrás, era apenas 20% e hoje a gente já teve um aumento de 40%. Ainda tem muito a ser reciclado, né, faltam aí 60%. Tá, então deixa eu fazer um gancho. Esse momento é aquele pra, inclusive, chamar o telespectador, o seguidor e lembrar que é muito importante separar o lixo, separar as garrafas PET, enfim, o que mais que pode ser efetivamente separado ali? Mesmo que a sua cidade não tenha uma separação de lixo, é importante que, de forma doméstica, a gente separe esse lixo pra manter ele limpo, porque depois o catador, as pessoas que trabalham com reciclagem, elas possam retirar, né, às vezes até da nossa lixeira ou até mesmo do local onde tá esse lixo, né, e transformar em produtos lindos como esses que a gente tá vendo. Porque existe um negócio informal que é realmente dos catadores de lixo que, que bom, tem essa oportunidade de fazer essa venda. E que também, né, isso é uma postura, talvez, das empresas e da comunidade em geral envolver, né, toda a comunidade na fabricação de coisas, né, que possam promover sustento dessas famílias. Então, isso também é optar por coisas sustentáveis. A gente fala do slow fashion, né, que seria voltar aquilo que é produzido à mão, que leva muito tempo pra ser fabricado, que tem uma riqueza de detalhes. Isso tá voltando, isso tá virando moda de novo. E aí, até pelo fato de levar mais tempo na sua produção e confecção, também faz com que as pessoas mudem a sua atitude e consumam menos, porque tá tudo dentro de uma cultura, né. Se eu vou comprar uma coisa que é mais personalizada, artesanal, vai durar mais, portanto, não preciso consumir tanto. Exato. Isso se torna especial no momento que tem, né, algo que eu escolho. O que é, o que são essas bolsas aqui, da Gisela, que está aqui conosco. Tu vende os produtos dela também lá, né, Anitta? Vendo, aham. Gisela, mostra a tua bolsa e conta um pouquinho da história da tua marca. São bolsas artesanais, que eu sou apaixonada, que veio através de um curso de moda que eu fiz em Recife. E daí, depois, trouxe pra cá e comecei a criar um fio de indústria têxtil. Que sobra da malharia, né? Que sobra da malharia e daí começa a criar com macramê, com crochê, tudo que tem, sabe? Qual é a diferença do macramê e do crochê? Ih, isso aí já é uma... Esse aqui é uma bolsa de macramê e aquela ali já é uma bolsa de crochê. Tá, não entendi muito, mas deu pra visualmente compreender. Eu dou um cursinho básico depois e é isso aí, basicamente isso aí. Quantas bolsas tu consegue produzir por mês? Ah, por mês, mais ou menos, acho que umas... por semana, assim, eu faço umas cinco. É, mas é um número pequeno, teus produtos são super exclusivos. Exatamente. E aí, assim, como é que a pessoa faz? Ela pode fazer sob encomenda? Sim, pode fazer sob encomenda. Pode encontrar na loja da Anitta também, que a maioria fica na loja da Anitta, né? E normalmente as pessoas me encomendam o jeito delas. Ah, eu quero tal cor, eu quero com esse acessório, totalmente exclusivas, né? E as que eu faço, que eu crio, assim, vai direto pra Anitta. E isso é uma coisa muito interessante, né, Alio? Porque a gente pode se sentir especial, né? Isso dura muitos anos e a gente vê aí que a fio a fio, né, ponto a ponto, é algo feito à mão, a gente consegue valorizar aquele produto. Então, dificilmente a gente vai conseguir descartar uma peça dessa. Por isso, ela também está no sistema. Porque, no geral, ela carrega uma história, né? Tu acaba escolhendo porque tu foi na tua loja, tem mais tempo. Isso muda totalmente aquela atitude que a gente tem diante do fast fashion, por exemplo. Realmente são lindas as peças e elas têm uns detalhes que dão uma sofisticação ao crochê, que costuma ser algo mais rústico. Aqui a gente vê um detalhe de cor, né? Corino. E ali o alça em madeira, lindíssimo. Maravilhoso. Parabéns pelo teu trabalho. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, fica com a gente, não sai daí. De volta aqui para o do Bali Hai, em Atlântida. Virou moda no litoral. Está quente, quente, quente. Deixem aí nos comentários como é que está na sua cidade. Se já está chovendo ou se está esse calor aqui abafado. A sorte é que a gente está na beira da praia, né? Isso aí não é para qualquer um. Bom, o papo é sobre moda sustentável ainda. E uma dúvida muito recorrente é, como é que eu sei escolher produtos ou marcas que sejam sustentáveis? Porque como a gente falou lá no início, é muita informação, é muita gente dizendo que é sustentável e de repente não é. Então, as dicas de vocês são essenciais. Uma primeira coisa que eu observo é a forma como é produzido. Muitas vezes as empresas colocam nos seus sites e a gente pode ter acesso a isso. Se tem reuso da água, reuso do papel no processo de fabricação. Se é uma empresa que é ética em relação aos seus funcionários, isso também é ser sustentável. Então, todos esses cuidados na escolha das marcas vai ajudar para que a gente faça a escolha certa. Mas existe uma coisa que é bem importante também em relação à indústria têxtil. O jeans, por exemplo, é um dos itens mais poluentes que a gente tem no nosso quarto da roupa, né? A gente gasta cerca de 11 mil litros d'água para fabricar uma calça jeans. Gente, é um absurdo! É muita coisa. E é claro que eu não estou dizendo isso para fazer uma apologia contra o jeans. Eu amo jeans, uso jeans, né? Quem não usa? Mas, enfim, a escolha pelo jeans, então, pode ser por uma peça mais atemporal. Algo que no ano seguinte não caiu de moda, né? Saber escolher, né? Valorizar aquilo porque aquilo passou por um processo de fabricação onde foi gasto, né? Muita riqueza, né? A riqueza da água. Então, essa é uma dica importante. A outra dica é como os produtos são embalados. Até eu te trouxe de presente uma embalagem de pano, né? Porque aquilo ali pode ser usada para tu ir numa viagem, para tu botar algum calçado dentro. Então, evitar o plástico, né? Evitar que aquele produto venha em mil embalagens porque não é necessário, né? Então, essa também é um cuidado bem importante. Isso, eu não sei vocês, mas eu, a cada final de semana na minha casa, quando acaba o final de semana, eu fico chocada com a quantidade de lixo produzido. De embalagens, de embalagem de suco, de tudo que você faz. Eu olho para aquilo e digo, meu Deus, e já tento reduzir de alguma forma. Claro. Esse tipo de atitude é muito importante. Ah, embora a gente pense, ah, não vai dar resultado, que impacto isso vai ter. Dar resultado, sim, muito, porque é nas pequenas ações que a gente consegue, né? E transformando devagarinho e influenciar as pessoas que nos cercam também em relação a essa atitude. Fazer um pouquinho, né? Eu acho que ajuda bastante. Um pouquinho cada uma vai contribuindo. E outra, educar também. Porque na medida, se eu estou fazendo, eu tenho lá meus dois filhos. Se eu estou fazendo isso, eles já começam a ter uma outra postura diante do consumo. E isso vai replicando. Graças a Deus, a gente já vê que as gerações mais jovens têm uma outra pegada. Uma outra coisa, Ali, que eu considero muito importante é escolher produtos duráveis, como eu já tinha comentado antes. Por exemplo, tecidos como algodão puro, linho, tecidos que sejam com menos tinta, com menos química. E isso também vai fazer com que o impacto lá na água, nos rios, vá ser menor. Então, a gente pode prestar atenção. Ah, esse tecido é sintético? Se é sintético, procurem peças recicláveis, né? Porque tem, hoje tem muita opção. Ou então, procurar por tecidos mais naturais. A gente, no nosso estabelecimento, a gente costuma escolher peças assim, onde não vai ter nenhum impacto, inclusive o papel é reutilizado, a água das duas fábricas é um processo reutilizável. Então, a gente pode pesquisar e fazer escolhas por esse caminho. Não é só um sustentável ali na vitrine. Vocês têm toda uma preocupação estrutural de ser sustentável. Exatamente. Agora, a tua loja está localizada ali em Tramandaí. E em Bé. Em Bé, desculpa. Mas aqui no litoral norte, então, é de fácil acesso, enfim. Como é que tu vê a receptividade dos moradores daqui, do consumidor do litoral, a uma loja com esse conceito? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, ai, mas esses movimentos vêm mais da cidade grande, né? As marcas que estão apostando nisso. Mas a gente vê que também não. É. Eu penso que é super bem recebido, né, Giza? A loja fica em dois containers. O container também tem esse conceito, né? Onde viajou o mundo e está sendo reutilizado. Os vidros da vitrine são reutilizados. O público tem, assim, ficado curioso em relação a isso. Mas como é que é, né? Esse tecido que vem de garrafa pet é um tecido quente? É um tecido que vou me incomodar, né? Vamos até mostrar de novo. Aqui o pessoal que nos pegou só no segundo bloco não viu. Esta maravilha de bolsa, feita toda de garrafa pet. Quantas garrafas pets vão aqui, tu sabe? Eu não sei exatamente, mas, por exemplo, em torno de seis, não tem aí uma definição, porque se transforma em tecido, né? Existe uma gramatura aí de garrafa pet. O bom é o seguinte, a pessoa que está se sentindo culpada porque bebeu refrigerante, está tentando largar o refrigerante, pelo menos está fazendo um bem para o planeta ao reciclar essas embalagens e fazer um item lindíssimo desses. Exatamente. E as peças que a Giza faz, ou as nossas artesãs das joias, elas são super bem recebidas pelo público, porque as pessoas querem algo diferente, querem algo exclusivo. E ali elas podem encomendar, elas podem provar, ver como realmente a peça fica bonita, né? Então, tem sido aceito. Sim, são cores únicas, porque como são resíduos, né? Nunca vai ter outra igual. As obras da indústria, isso aqui, acaba... Essa cor não vai existir. Tu tem agora, mas tu não sabe se vai vir depois. Então, tu tem que sempre estar misturando. Sempre estar de olho, porque se tu gostou da peça, é única, não vai ter outra. E o que é muito legal é o seguinte, quando a gente fala em moda sustentável, muitas vezes as pessoas imaginam assim, ah, isso é coisa de ripongo, pessoal natureba. Mas vejam a elegância destas duas. Não tem nada de natureba no nosso conceito, aquele de, ah, é pessoa que mora lá no meio do mato e não passa meio que no rosto. Inclusive, tem maquiagens orgânicas hoje em dia, né? Então, é pra botar abaixo, quebrar essa parede, moda sustentável virou moda, é linda e de quebra. A pessoa, além de ficar super elegante, tá fazendo bem pro planeta. Com certeza, é uma ótima escolha. Eu acho que nós podemos, né, informar nossos amigos. A gente pode ficar curioso em relação a isso, né? Como é que eu posso fazer escolhas que impactem menos lá? O que eu quero deixar pros meus filhos? Como é que eu quero ver o amanhã, né? Eu acho que tem tudo a ver com o consumo. A gente pode, sim, ficar bonita, né? Ficar elegante e ser sustentável ao mesmo tempo. E deixar o mundo bonito também, né? Gurias, então, tá? Deixem o Instagram de vocês, pra quem estivesse interessado por isso. De repente, às vezes, não conhece o que é um conceito de moda sustentável. Pode ir lá e conhecer os produtos de vocês e dizer, ó, tá pra mim. Isso aí. Nosso Instagram é arroba natuveste. Ali a gente cria conteúdo também, né? Faz as pessoas pensarem. Nosso interesse não é só vender e sim criar consciência, né? Então, são todos bem-vindos se quiserem vir conhecer. Conhecer a nossa loja contêiner em Imbé. Arroba natuveste. Natuveste. Já tá no nome e o conceito. E tu, Giza? G3. G3. G3NZ. Deixando bem claro que esse G3NZ é T-R-E-N-Z, que é do sobrenome, não é de G3NZ. Então, tá, Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, pela coragem de fazer um negócio focado em moda sustentável e, de quebra, tá ajudando o nosso planeta a continuar verde, lindo e respirável. A gente vai pro intervalo e volta com organização da casa. Especial pra essa época do início do ano, né? Não sai daí, pessoal. Eu não sei vocês, mas início de ano me dá um negócio, uma vontade de arrumar a casa inteira. Eu costumo dizer que até pro marido cuidar, porque se bobear, vai junto. Acho que isso é normal, né? O pessoal quer botar a casa em ordem, de repente um cantinho que tá mais bagunçado. E pra falar sobre a importância dessa organização e também nos dar algumas dicas, estou aqui com a Personal Organizer, Fernanda Kinniginic. Tudo bom, Fê? Tudo bom, Ali. Obrigada pelo convite. É coisa boa te receber aqui, né? Prazer daqui. Muito obrigada. Coisa boa aqui, né? Esse lugar lindo. Maravilhoso. Fê, qual a importância da organização em um espaço, especialmente dentro de casa? Então, eu sempre falo o seguinte. Na verdade, as pessoas deveriam ser organizadas o ano inteiro, né? E não só assim no início do ano ou no final do ano resolver organizar a casa inteira. Mas tem gente que não consegue pela correria e tal. Então, eu sugiro que pra quem tá voltando de férias agora, quando terminar o verão, né? Tem o carnaval ainda e tal, que as pessoas comecem a organizar a casa. Mas não vão assim com sede ou pode querer organizar tudo de uma vez, porque a gente sabe que é complicado. Então, o ideal é que comecem a organizar pelos cômodos, né? Então, vamos pelo armário de roupas, depois vamos pra cozinha, depois vamos pra sala, pra louça, porque senão não dá certo. E aí também dá aquela sensação de, bom, comecei, acabei. Senão, tu não sabe mais pra onde ir e tentar viver num caos. Mesmo quando eu vou na casa das pessoas, a gente organiza por diária e por cômodo. Senão, não funciona. O que as pessoas costumam ter mais bagunçado? As roupas. As roupas. E aí, eu gosto de falar sempre da diferença entre organização e arrumação. As pessoas têm mania de abrir o armário e jogar tudo dentro, ou quando vão receber uma visita, sabe? Assim, nos últimos minutinhos, pega o chinelo, pega a roupa e vai jogando tudo e fecha. Fecha a porta e acham que a casa tá organizada. Aí tu abre o armário e cai tudo em cima, sabe? Isso é arrumação. Isso não é organização. Organização é quando a gente sabe o lugar das coisas, quando falta luz e a gente sabe onde tá a vela e o fósforo, onde a gente vai, assim, de olho fechado, sabe onde estão as coisas. Isso é uma coisa muito importante. Muito. Porque quem aí já não passou por essa situação de faltar luz e pensar, ó meu Deus, e agora? Isso é muito importante. Então, a organização é quando a gente sabe onde estão as coisas. E aí, eu sempre comento uma coisa muito importante, que é otimizar o tempo, né? A organização não é só pra tá bonito, estético. Não, muito ao contrário. É pra gente saber onde estão as nossas coisas, gastar menos tempo quando a gente vai pegar uma roupa pra ir trabalhar, quando a gente vai pegar um documento no próprio trabalho. Então, a gente gasta menos tempo e usa aquele tempo pra uma outra coisa, né? Então, isso é otimizar o tempo. Não, e eu diria até gastar menos energia. Claro. Porque se tem algo que estressa, é viver naquela bagunça. E quando precisa localizar alguma coisa, tu não consegue achar e vai te dando um estresse. Exatamente. Então, realmente, tu tá seguro de que as coisas na tua casa, tu sabe onde é que tá. Pra mim, eu que sou virginiana, pelo menos, é um alívio. Exatamente. Quantos casais não brigam? Quantos mães e filhos não brigam? Porque tu tá na porta saindo e alguém não acha alguma coisa e dá todo um estresse, né? Então, quanto mais organizadas as coisas estiverem, mais fácil a vida fica. Mais prática, mais funcional. Então, esse é o objetivo principal da organização. Bom, Fê, tu falaste em começar, aos pouquinhos, fazer uma parte de cada vez. Então, um cômodo, um armário específico. Qual seria uma segunda dica pra quem quer dar aquela ajeitada na casa? Eu acho que o principal é a gente saber o que a gente tem dentro de casa. Porque não adianta a gente sair comprando coisas novas sem saber o que a gente tem. Então, o desapego é muito importante. Então, o que eu faria? Eu começaria olhando o que eu tenho, o que eu uso, o que eu não uso, o que tá estragado. Uma dica pra roupa, por exemplo, é a gente fazer assim, ó. A gente faz três sacolas. A sacola que a gente não vai mais usar e a gente vai doar. A sacola do que a gente vai mandar pra lavanderia ou pro concerto. Porque muitas vezes a gente tem tanta coisa que a gente tem um botão quebrado e não sabe. A gente tem uma mancha numa roupa e não sabe. Então, essa é a segunda sacola. E a terceira sacola é o lixo. É aquilo que tá tão ruim que não dá nem pra doar. Porque as pessoas que vão receber, elas têm uma expectativa. Então, não dá pra eu doar uma roupa que tá num estado que não dá pra usar. Sim, doação não é descarte. Exatamente. Doação não é descarte, né? Tem que ter uma condição de uso. Então, essa é a primeira dica que eu dou no caso de roupas. No caso de louça, por exemplo, a gente tem que ver o que tá quebrado, o que não tem mais o jogo funcionando, o que que tem realmente condições de uso ou não e também fazer esse descarte. No caso de papéis, documentos, a daí é um pouquinho mais detalhada. A gente tem que sentar com calma, tem que olhar, tem que ver o que que precisa ter realmente impresso em pastas e o que que hoje em dia a gente pode ter digitalizado. Isso hoje é algo muito louco. Porque antigamente se guardava conta de luz, informe do imposto de renda, nota fiscal. O que mais é que as coisas de garantia, né? Garantia de móveis, coisas do carro. Gente, aí tinha aquele múltiplo que na hora que tu precisava, tu nem encontrava. Exato. Hoje tem tudo digitalizado, tu encontra por e-mail, tu pega no site. Então, né? Não tem porquê. Então, é uma papelada. Essa semana mesmo eu fiz uma cliente no escritório, a gente botou dois sacos fora. Então, assim, não tem cabimento guardar. Claro que tem coisas que são importantes, até pro próprio imposto de renda, mas a gente tem que saber o que que precisa guardar e o que que não precisa, né? E no computador, hoje a gente monta pastinha por ano, por assunto, por família, do marido, nossa, do filho, de todos. Eu tenho tudo separadinho, né? Muito bem. Eu, como falei, sou virginiana. Muito bem. Ah, mas tá cheio, o computador baixa na nuvem. Vai sair mais barato do que alugar um depósito. Exatamente. Pra botar as coisas aradas tudo lá. Exatamente. Foto é uma outra coisa interessante. Claro que tem fotos que a gente gosta de ter física pra olhar, mostrar no álbum, pôr no porta-retrato, mas a maioria amarela, estraga, rasga. Então, também é uma coisa legal de digitalizar e a gente ter no computador por assunto. Eu já fiz isso pra algumas famílias. É muito interessante. Que legal. Ou até mesmo fazer um álbum digitalizado. Isso. E aí já descarta aquelas fotos. Exatamente. Ou guarda numa caixa, numa prateleira mais alta, que não tá ocupando espaço, e tu usa aquele lugar pra uma outra coisa. Fê, a cozinha. A cozinha, pra mim, é um território que eu tenho até medo de olhar pra ver o que tem lá de antigo. Eu não sei. Eu tenho coisas lá do meu casamento ainda, né? Que estão funcionando e tal. Mas, assim, eu não sei o que vai sair se eu for lá pro fundo do armário. Como organizar a cozinha? Olha, eu te diria assim, a cozinha é o coração da casa. É onde a gente passa muito tempo, onde a família se reúne, né? Onde a gente recebe, muitas vezes, pessoas. Então, a cozinha é um lugar muito importante pra estar organizada. E tem coisas que a gente não precisa guardar na cozinha, né? A gente pode guardar numa dispensa, a gente pode guardar numa loçaria, a gente pode guardar se a gente tiver num ambiente de churrasqueira. Então, é muito importante a gente segmentar as coisas, né? Dividir por assunto na cozinha e ter ali, realmente, o que vai usar no dia a dia. Então, eu digo o seguinte, quando eu vou numa casa, eu preciso conhecer o cliente, entender como é que é a rotina deles, pra daí eu poder segmentar, dividir e fazer uma boa organização. Porque a minha casa não é igual a tua e não é igual a de um outro cliente. E eu não posso montar aquilo padronizado pra todo mundo igual, né? Porque tu vai ter lá louça da tua avó, tu vai ter louça da minha. Sim, daí depende até da própria dinâmica familiar. Tu toma café na cozinha, o outro toma café na sala, o outro toma café na cama. Então, eu preciso montar de acordo com o cliente. Mas eu te diria assim, a cozinha precisa ter coisas que tu usa de verdade e coisas que tu tem de história familiar ou coisas que tu usa mais pra jantares eventuais não precisam estar na cozinha. Mas tu tem que ter um bom espaço pra guardar. Sim, aí é aquela coisa de ter também um bom arquiteto pra projetar os móveis. Um bom arquiteto. E tem algumas dicas assim, por exemplo, uma coisa que eu observei na minha casa, meu filho ia lá, tirava a roupa suja e tá, tirava no chão. Tanto fez, tanto fez que eu comprei um cesto de roupa suja. Eu disse, bom, agora tu treina basquete aqui, tu fica atirando no cesto. Foi a solução que eu encontrei. Tem algumas dicas que tu pode dar pras mães e pais desesperados em manter um ambiente doméstico organizado? Porque as crianças fazem muita bagunça. Fazem. Fazem sim. E eu acho que a gente tem que educar eles desde pequeno. Uma coisa muito importante é as regras que a gente cria dentro de casa, né? Então, assim, ontem mesmo eu tava ajudando meu filho a organizar brinquedos e achei coisas, assim, surreais dentro dos brinquedos. E eu faço ele me ajudar a organizar junto porque ele tem que aprender. Então, tem casas que eu vou, eu ensino as mães a organizar, mas eu falo pra elas, vocês têm que educar as crianças desde pequeno. Então, por exemplo, eu criei outro dia numa casa um método pra facilitar a criança no banho. Então, os pijamas de inverno ficam numa gaveta dentro do banheiro. Por quê? Porque o filho tem dificuldade, toda vez que vai pro banho ele esquece o pijama e ele pede pra mãe pra alcançar o pijama, ele não quer que a mãe abra a porta do banheiro e veja ele pelado, por exemplo. Então, é uma forma de resolver esse assunto. A roupa suja, eu acho que tem que ter um cesto mesmo no banheiro ou, se não, o cesto da lavanderia e educar que ele vai lá colocar. É difícil? No quarto não dá, então? No quarto eu acho que não. É difícil? É difícil. Mas a gente tem que ficar no pé porque eles têm que aprender. Então, eles vão ir na casa do amigo e vão jogar a roupa no chão. Vão visitar uma família, um amigo na praia e vão jogar no chão. Então, eu acho que são hábitos. A gente pode facilitar com o cesto, a gente pode facilitar com uma gaveta, mas o mais importante é a gente ficar educando. É ser mãe chata mesmo, mãe. Porque, no fim das contas, esses dias o meu falou assim, mas, ai, tu tá meio chata. Eu disse, sim, eu sou mãe. Isso aí. Chata. O meu disse pra mim, ai, tu tá chata. Eu digo, eu sou tua mãe e eu tenho que te educar. É isso aí. É isso aí. A gente já enveredou pro assunto de educação aqui, porque a gente fala de tudo ao mesmo tempo agora. É, organizar é bom, mas tem que educar. E quando tem uma situação de duas pessoas morando juntas, pode ser um casal, pode ser amigos, né, que dividem, e um é muito organizado e o outro é um bagunceiro. Isso acaba gerando muitos conflitos, porque incomoda ambas as partes. Eu até diria o seguinte, nessa hora, quem que tá certo, quem tá errado? Porque teve alguém também ali que foi criado sem ser organizado. É. É complicado, porque isso vem da educação e vem do perfil da pessoa. Porque tem famílias que tem irmãos, que um é organizado e o outro não é tanto, né? Então, é muito da educação e do perfil. Ai, as pessoas vão ter que criar algumas regrinhas pra elas se entenderem melhor, né? Porque é o convívio, vão ter que aprender a conviver. Tu chega e chama as pessoas pra explicar e, de repente, tentar conscientizar? Eu já tive casas que eu fiz rotina pra funcionária, que ajuda muito, sabe? Em vez de ser o casal, eu fiz uma rotina pra funcionária, que ajudou bastante. Ela ter o hábito de todo dia fazer determinadas coisas na casa. Ajudou, assim, muito aquele casal. Foi uma casa que eu fiz isso que deu muito certo. Então, por isso que eu falo, cada casa tem um estilo e eu tenho que me adaptar àquela casa. Mas, com certeza, os casais ou os filhos, os irmãos, que não são muito parecidos, eles vão ter que se achar um jeito de se adaptar. Mas é difícil, né? Porque ser organizado, com certeza, é uma qualidade. Eu acho que é um mérito, é uma qualidade. E muitas pessoas entendem isso ainda como uma chatice. Mas não é. É uma coisa muito positiva pra vida, né? Não só pra casa. Pro trabalho, pra profissão, pro futuro. Eu acho que é. Eu acho que é algo que realmente deixa a pessoa mais serena. Exatamente. Em vários aspectos, tu poder contar com a consciência de como está a tua vida e o teu ambiente. Exatamente. Fê, muito obrigada pelas tuas dicas. Eu te agradeço. A minha vontade é sair correndo daqui, arrumar toda a minha casa. Vou lá te ajudar. Que eu saí hoje, fechou um caos. Ficou uma loucura. Mas, aos pouquinhos, a gente vai botando em ordem. E essas dicas, assim, realmente fazem toda a diferença. Começar aos pouquinhos. Recicle seu lixo, como a gente falou no outro bloco. Doe muita coisa também. Doe, muito importante. E deixe a casa organizada pra alma ficar em paz. Perfeito. É isso aí. Então tá, a gente vai no intervalo e no próximo bloco vamos falar com uma advogada especialista em direito de família sobre os pais separados e como ficam os filhos nesses períodos de férias, feriadões e festas. Não sai daí. Vamos conversar agora sobre como fica a situação dos filhos nessa época de férias, quando os pais são separados. É festa, é feriadão, é ida pra praia, viajar pro exterior. As crianças em casa por muito tempo. E aí, como é que faz? Estamos com a doutora Juliane Lippe, especialista em direito de família, que vai nos dar uma luz aí sobre como passar por esse momento com serenidade, né, doutora? O que é bem difícil, né, Ali, diga-se de passagem. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no teu programa. Tu sabe o quanto eu gosto de ti, sou tua fã. É um prazer estar aqui pra falar de um assunto super polêmico, né? Porque, assim, no divórcio, no processo de separação, tem muitas questões que precisam ser resolvidas. Mas, já que a gente tá num período de férias, vamos hoje focar nesse assunto, tá? O que que eu vi, assim, desse período que eu trabalho com isso? Que os casais decidem tudo no processo de divórcio, acertam detalhes de guarda, pensão, enfim, e esquecem do período de férias. Aí, o que que acontece no período de férias? Os pais raramente têm 30 dias, né? Hoje, quem é que consegue sair 30 dias do trabalho? Mas, digamos, um casal que tem 30 dias de férias. O pai tem 30, a mãe tem 30 e a criança tem 70, 80 dias de férias, principalmente no verão, né? O que que a gente faz com esse período que sobra, né? A criança fica com quem se aquele pai e aquela mãe tem que voltar a trabalhar? E daqui a pouco é um casal que não tem um vô e uma avó pra dar uma mão, não tem uma babá. Sim, nem todo mundo tem uma rede de apoio à disposição pra auxiliar e outra. Muitas pessoas também não têm recursos financeiros pra ficar arcando com auxiliares ou mesmo colônia de férias nesse período. Exatamente, né? Então, o que que acontece? Às vezes, um divórcio que já tá sacramentado, consolidado, funcionando bem, chega no período de férias e dá esse problema, né? Então, assim, aí aquela coisa, aí ligam. Doutora, o que que eu faço? Né? Eu não tenho que deixar meu filho, o pai, a mãe também não pode. Então, o que que a gente tem tentado, assim? Aí eu falo por mim, assim, a gente tem tentado, já quando faz o acordo do divórcio, da dissolução da união estável, que seja, a gente já põe esse item, né? Chegou as férias, ficou metade com o pai, ficou metade com a mãe, sobrou um pedacinho, em conjunto, pai e mãe decidem o que vão fazer. Se a criança vai pra uma colônia de férias, se vai ficar com os avós, porque até isso, né? Por que não ficar com o meu pai? Por que ficar com os teus pais? Então, pra evitar esse conflito, as férias da criança, a criança tem que aproveitar, né? Então, é o pai e a mãe que vão. Pois é, aí tem uma questão. A criança, muitas vezes, tem uma vontade de ir pra casa do fulaninho, tá? Que fica difícil pra ambos os pais e um pai teria se comprometido a ficar naquele período. Como é que faz? Vale, é mais importante pro casal pensar na vontade da criança ou realmente manter esse momento de proximidade e convivência nesse período de férias? Sabe o que eu acho que é o mais importante? Assim, o casal que já está junto precisa disso e que está separado mais ainda, que é o bom senso, né? E como eu sempre digo assim, ó, acima de qualquer coisa, a gente tem a nossa criança, o filho, a criança, o adolescente, que tem vontades. Obviamente que os pais têm que avaliar, analisar o pedido da criança. Mas muitas vezes tem aquele pai que diz assim, ó, mas é o meu final de semana, é o meu período de férias e ele quer ir pra casa do amigo. Sim! Ele está crescendo, é mais interessante ficar com o amigo. Então assim, é o bom senso, né? Aquela coisa assim, de pai e a mãe. Só que, claro, a gente está falando aqui de um casal que já chegou num nível... Civilizado. Evoluído. Sim, né? Evoluído, assim, de entendimento. Que a gente sabe que é um processo longo. Mas chega, né? E, na verdade, o advogado tem muito isso, né? De ajudar nesse processo. Que às vezes uma pessoa de fora, não envolvida emocionalmente, é que ajuda. Pois é. Aí tem dois aspectos que eu acho relevante a gente destacar. Num caso de direito de família, especialmente, o advogado, é muito importante que ele também tenha essa sensibilidade, esse traquejo pra, sim, auxiliar o seu cliente, mas não fazer com que isso também prejudique esse pouquinho de família que surgiu, que sobrou. É. Tu sabe que quando as pessoas me perguntam, ah, tu é advogada, qual é a tua área? Eu faço direito de família. As pessoas têm mania de me dizer assim, ah, tu gosta de uma lavação de roupa suja? Não, não gosto. Tu gosta de uma briga? Não gosto. Né? Eu tento sempre auxiliar no conflito. Às vezes não dá, né? Olha, muitas vezes não dá. E aí as emoções estão a flor da pele. É, mas assim, o objetivo da gente é, porque realmente assim, só quem já teve alguém próximo ou já passou por um processo de divórcio e de fim de relacionamento, sabe como é complicado. E julgar, não é o caso, né? Cada um sabe da sua história e do seu histórico. Eu acho que julgar, a gente, ninguém pode julgar nada de ninguém, porque ninguém sabe o que acontece por trás da, né? Entre quatro paredes, enfim, por trás da história. Agora, tem uma questão objetiva aí, que é muito importante também, custos. Exato. Porque férias sempre implicam em mais custos, especialmente a gente pega janeiro, fevereiro, é um período depois do Natal, pagamento de impostos, casais, as pessoas costumam estar com um monte de conta para pagar. E aí? Porque tu mencionou, ah, dá para fazer no acordo, que fica assim, também dá para estabelecer isso? Claro, porque o que acontece? A nossa legislação, ela não diz lá que o casal no divórcio tem que acertar as despesas de férias. Por exemplo, uma pessoa que vai ficar com a criança, uma colina de férias, então a gente bota. Não existe essa proibição. Então, assim, lá tu bota questão de matrícula de colégio, material escolar, uniforme, que são essas despesas de início de ano, e colônia de férias também, né? Se o casal decidiu, bom, a criança não vai ficar com ninguém, não vai poder ficar conosco, então vamos botar numa colônia de férias para a criança aproveitar. Isso tem custo. E hoje, essas colônias de férias, a oferta é grande, mas o valor é alto, o custo é alto, né? Então, tem que haver um acordo, um acerto entre os pais, né? Então, eu costumo sempre usar nos meus acordos, lembrar desse detalhe. Sem esquecer as férias de julho, as férias de inverno, que muitas vezes os pais também não podem sair. Já tiraram lá seus 30 dias, 20 dias. Então, é sempre alta temporada também, aí os pais evitam sair nesse momento, querem, de repente, viajar com os filhos em outros períodos. Esse também é um assunto um pouquinho complicado, porque o período é da mãe para ficar de férias. Daí o pai surge uma ideia, uma grande ideia de viajar, e não, ele vai viajar comigo. E aí? E aí? É a mesma coisa, né? É bom senso que rege. Porque, na verdade, é aquela coisa assim, daqui a pouco tem aquele pai que não tem condições de proporcionar uma viagem. Vamos dar um exemplo, a Disney, né? E o pai não pode, a mãe pode, e aí aquela coisa assim, ah, tu tá querendo comprar o filho, isso tem muito. É bom senso, é férias, é o que tu tá proporcionando pro filho. Se tu não pode, e o pai ou a mãe pode, que legal, né? Porque não vê esse lado. Na verdade, é pensar mais no filho, acho que a gente, observando, parece que muitas vezes os pais gastam tanta energia querendo boicotar um ao outro, que acabam atingindo o filho e não pensando no bem-estar da criança. Tu sabe que a gente até nem tinha falado sobre isso, eu não sei se tu viu já esse filme que tá indicado ao Oscar, A História de um Casamento. Aí não vi ainda, porque eu tô com medo de achar deprimente. Não é. Tá, então vou ver. Guria, é muito legal, eu, assim, os últimos clientes que eu atendi essa semana, eu vi esse filme semana passada. E eu indiquei o filme, eu disse, vejam assim, porque tu vê de fora a história, que é o que eu vejo, né? A pessoa que tá vendo o filme é o que eu, advogada, tô vendo ali da história de outra pessoa, né? Então é bem interessante, porque ele mostra várias nuances desse processo de divórcio. E é isso, palavra-chave, bom senso e bem-estar da criança. Porque, assim, tu tem dois filhos, eu tenho uma filha, quem é mãe e pai sabe. Depois que tu tem filhos, eles são a prioridade na nossa vida, né? Então, assim, não é lei, não é o que é o meu direito, o que é a minha obrigação. Não, a tua obrigação é dar o bem-estar pro teu filho, né? Então, acho que isso aí é que é o mais importante. Não, e ela vai falando e ela é tão suave e vai nos dando um aconchego. Eu acho que isso deve fazer muita diferença na hora de uma reunião, onde as pessoas já chegam, assim, armadas. Aí dá essa, né, quebra um pouco essa energia negativa. Não, mas só um pouquinho. Tudo isso que tu falou, né? Porque, sabe o que que é? O fim de um relacionamento é normal e pode acontecer com qualquer pessoa. Não é o fim do mundo, não é o fim da vida, tá? Então, assim, saber lidar. E o fim de um casamento que durou dois anos ou que durou 22 anos, o efeito é o mesmo. Ele pode ser devastador, né? Então, assim, com filho, mas ainda, porque tem terceiros ali que não fizeram parte daquele casamento e muito menos da decisão daquele divórcio. Então, assim, acho que tá aí, sabe? Como é que hoje, como é que o homem hoje na separação se posta diante da possibilidade de ter que segurar a onda, a barra dos filhos de igual pra igual? Porque até alguns anos atrás, né, claro, isso é uma questão cultural. Naturalmente, você achava que a mãe ia ter que tomar conta de tudo, assim, né? Era bem assim, né? Ainda que tivesse, aguarda e tal. Mas hoje, dá pra perceber já mais uma preocupação dos pais em, não, isso é meu, essa responsabilidade é minha, esse tempo vai ser meu. É. Tem, tá? Eu acho que tá mudando. Acho que tá mudando. Acho que a gente tem uma geração, digamos a nossa, né, de homens mais comprometidos. Com a paternidade. Isso é bem legal de ver, tá? Tem as exceções. Sempre tem. Mas hoje a gente tem, inclusive, exceções de mães, né, que não assumem a maternidade. Que era uma coisa que não se admitia antigamente. Que mãe que não assumiria o filho. E hoje, existe? É mais raro, mas existe. Então, assim, a gente vem evoluindo nesse aspecto. Os homens estão mais comprometidos, estão mais responsáveis. Não são mais só aqueles, assim, eu pago pensão e ponto, né? Porque sempre as crianças ficaram com a mãe. Então, assim, eu acho que a gente tá mudando. Isso é bem bom, né? Pais, assim, que querem participar mais. Que querem decidir junto que escola que o filho vai. Querem buscar, querem levar, né? Tanto é que a legislação acabou mudando e se criou a guarda compartilhada. Então, era uma coisa que a gente não tinha. Que pode ser um outro assunto pra um outro dia pra gente conversar. Essa aí já é uma pauta própria. É, porque ela é bem polêmica. Mas hoje é o que tem regrado, né? O direito de família é essa coisa da guarda compartilhada. Não tem mais a questão. Com quem que a criança, quem vai ficar responsável? Pai ou mãe? Não. Hoje é os dois. E o judiciário tem pregado isso, né? E eu não tô falando só do judiciário gaúcho. Brasil afora. O nosso aqui, então, nem pensar. É o que mais bate, sabe? Porque o nosso judiciário gaúcho, ele tem essa tendência pró-família, né? E aqui eu falo família. Hoje nós estamos aí com vários... Em qualquer das suas modalidades. Exatamente. Então, assim, a guarda é um assunto legal pra gente conversar. Ficou aí, ó. Ela deixou o gancho. Já deixei pra prova. E a advogada é assim, eles não dão um ponto sem nó, entendeu? Acabou o quadro, tá acabando o programa, ela já deixou o gancho pra próxima entrevista. Pra vir de novo, né? É óbvio. Afinal de contas, não é todo dia que você é entrevistada assim aqui no Bali Hai. Os móveis, inclusive, foram gentilmente cedidos pela FETO. Então, olha, tá lindo, tá maravilhoso. Acabamos esse programa hoje com essa mensagem de sensatez, amor, vamos fazer os outros felizes. Viva e deixe viver, né? Exatamente. E sempre pensando no bem-estar do nosso bem mais precioso, que é o filho e a filha, né? Os pequenos que estão aí pra nos trazer alegria e a gente só pode proporcionar pra eles o melhor que a gente tem pra dar, né? Não é verdade? Isso aí, doutora Juliane Lippe, nos dando uma aula de sensatez aqui no Virou Moda. A gente vai ficando por aqui, eu acho que agora eu vou curtir a praia, inclusive tá chovendo, vou tomar um banho de chuva pra espantar tudo de ruim e renovar as energias. Segunda-feira a gente tá de volta ao vivo lá no nosso estúdio em Porto Alegre, cheio de coisa boa. Beijo, bom fim de... Beijo, bom fim de...